Oi, gente! Hoje vamos fazer uma pintura usando apenas água e papel crepom. Então, bora lá! Mas antes, deixa o like e já se inscreve no canal, hein? Gente, eu já peguei a folha e o papel crepom. Já peguei também a água. Agora eu vou separar as cores, mas se você quiser pode fazer misturado também. Querem ver a mágica acontecer? Olha como ela faz mágica, gente! Gente, aí eu virei a folha e já fui colocando um pouquinho de cada cor desse jeito. Aí já pego um pouquinho de água e já vai colocando um pouquinho em cada cor desse jeito. E quando você já passou em todos, você vai fazendo assim. Aí, gente, quando vocês tirarem vai ficar assim. Aí vocês vão fazendo isso na folha. Só que não faz tão levezinho, porque aí não vai ficar esses respinguinhos legais. E depois que você fizer todos, vai ficar assim. E aí E aí E aí